Olá pessoal, vamos para mais uma, então vamos direto ao assunto, não esqueça de se inscrever, não esqueça de me seguir lá no Instagram, no Instagram está aqui em cima, óbvio, beleza? Bom, então, 11, mata na mesa será de quantos anos, pessoal? Isso aqui pega muitos avisados, é claro que não vai te pegar se você está por dentro, letra B, dois anos, direto ao assunto, show de bola, já até apareceu aqui o gabarito, agora sim, letra B, dois anos, Primeiramente, o que é a mesa? A mesa é um grupo de vereadores, um grupo de vereadores que fazem parte da administração da Câmara, então tem um grupinho lá que faz parte da administração da Câmara, beleza? Então, eles, quando tomam posse, os vereadores tomam posse para uma legislatura, ou seja, para quatro anos, e aí, quando eles tomam posse, eles vão eleger os membros da mesa, vai ser o presidente, né? Vai ser o vice-presidente muitas das vezes, bom, o secretário, primeiro secretário, segundo secretário, muitas vezes são compostos assim, desta maneira, tá bom? Bom, e aí, eles ficam por mais, por dois anos, e aí, quando pega dois anos, eles fazem de novo uma eleição para ver quem vai continuar nos dois últimos anos, vamos dizer assim, do mandato. Vamos continuar, então, dois anos, ó, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, exceto se ocorrer em outra legislatura, né? Eu expliquei isso até em um vídeo bem explicadinho, ou seja, vamos supor que eu seja presidente da mesa, e aí, eu não posso vir novamente a presidente da mesa, tá? Então, eu posso vir a outro menos presidente da mesa, exceto, pessoal, se eu fui eleito presidente da mesa nos dois últimos anos do meu mandato, né? Meu mandato são quatro anos, aí não era nada, aí virei presidente da mesa, cumpri os dois anos, fui reeleito, e aí eu posso ser depois, na outra legislatura, eu posso ser... Novamente, o presidente da mesa. Então, top, vamos lá? Doze. As comissões parlamentares de inquérito, ou seja, CPI, tá? Terão poderes de investigação próprios de autoridades policiais, elas podem investigar, além de outro previsto no regimento interno da Câmara, ou regimento da Casa, né? Regimento interno é uma lei interna da Câmara, uma lei que vai dizer como que a Câmara vai funcionar. Serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de quanto, pessoal? Não pode esquecer, porque isso despenca em prova. CPI é requerimento de um terço dos vereadores. Um terço no mínimo, né, galera? No mínimo. Ou seja, é fácil, é fácil. Levando em consideração que duas barras têm nove vereadores, são três vereadores. Três vereadores pedindo já podem abrir uma CPI. Vão para investigar, por exemplo, sei lá, alguma coisa na saúde, na Secretaria de Saúde, algum remédio ali muito esquisito que foi comprado. Pode investigar um terço pedindo, tá bom? Aí vai criar essa comissão. Vai criar um grupinho de vereadores também, que vai ficar responsável por investigar e apurar os pagos. Um terço dos vereadores. Então, CPI, só botar aí, bonitinho, CPI, um terço dos vereadores, obviamente. Mais uma. Compete a Câmara com a sanção do prefeito, tá, pessoal? O que acontece? Eu tenho competências da Câmara sozinha, só ela faz, que é competência privativa, e tenho competência com a sanção do prefeito. Ou seja, ela faz, mas depende da sanção. Então, sanção é o quê, professor Alê? É o ok. Hum, o prefeito tem que dar ok. Isso, porque se ele não dá ok, ele veta, tá? Geralmente, é tudo relacionado a leis. Geralmente, está relacionado a dinheiro, tá? Sempre desta maneira. Vamos lá. Pause e tentem fazer. Então, compete a Câmara com a sanção do prefeito, criar leis, né, legislar sobre todas as conferências do município, obviamente. Tem a ver com leis. Marca a sanção do prefeito errada, ou seja, não é. E instituir e arrecadar tributo e sua competência é bem como aplicar. Pessoal, para criar um tributo tem que ser por lei, né? Isso aqui também envolve dinheiro, então tem que ser Câmara com a sanção do prefeito. Autorizar isenções e amnistias fiscais e remissão de dívida. Vai deixar de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, vamos supor que houve uma calamidade pública, e aí vai autorizar não pagar o IPTU. Neste ano, a prefeitura não vai cobrar o IPTU por causa de alguma coisa que aconteceu muito grave, igual aconteceu no Sul, por exemplo, né, pessoal? Infelizmente. E aí pode haver isso aqui, né, a isenção, perdão, da dívida, grosso modo. Então, isso tudo é por lei. Isso vai depender da aprovação pela Câmara e a sanção do prefeito. Autorizar a alienação de bens móveis. Aqui está errado o nosso gabarito. Está errado isso aqui. Aqui, pessoal, deveria ser imóveis. Não entendi o que a pessoa lê. Vou explicar bem simples. Imóveis, casa ou terreno. A prefeitura tem uma casa ou tem um terreno. Tem um imóvel. A prefeitura quer vender, alienar, é trocar de nome, né, trocar de titularidade. A venda é o exemplo mais clássico de alienar. A venda, por exemplo. Mas pode ser a troca também, né, que é permuta e tudo mais. Mas vamos botar a venda como exemplo. A prefeitura quer vender esse imóvel. Então, quer dizer que o prefeito vai fazer uma licitação para vender o imóvel, né, um pregão, sei lá, um leilão. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem que ter a autorização da Câmara com a associação do prefeito. Então, depende dos dois. Então, é por lei que vai ser feito isso, tá bom? Então, aqui seria imóveis. Os imóveis não precisariam. Ah, então, se fosse um carro, por exemplo, não precisaria da autorização da Câmara? Não precisaria, tá? Mas aí, lembrando que depende dos dois. Autorizar a venda de uma casa da prefeitura depende dos dois. Tanto da Câmara com a sanção do prefeito. Não é só da Câmara, obviamente. É claro que é a Câmara que vai votar, mas depende do prefeito dar o ok também. Ó, criar cargos e fixar os vencimentos, ou seja, o salário. Pessoal, o cargo é criado por lei. Então, o cargo a qual você almeja, ele foi criado por uma lei. Tem uma lei que cria o seu cargo, meu jovem. E também o seu salário. Ele é definido por lei. Vai ter uma lei. Caso aumente o seu vencimento, ou seja, o seu salário, dos modos, vai ser por lei. Tem que ter uma lei na Câmara para votar. Show? Letra C é o nosso gabarito. Agora a gente vai ver. Compete privativamente a Câmara. Quando compete privativamente a Câmara, geralmente, pessoal, é algo bem interno da Câmara. Geralmente, tá? É algo interno da Câmara. Tem a ver com licença, tá? Tem a ver com licença. Tem a ver sempre com... Aqui, autorizar o prefeito, né? A se ausentar do município por mais de quantos dias. E aí? Esse aqui é um exemplo. Ou seja, para o prefeito sair do município, às vezes até para ir no município vizinho. Ele não precisa de autorização. Ele vai. Beleza. Só que, se passar de X dias, vai precisar de uma autorização da Câmara. Quantos dias, pessoal? E aí? 20 dias, né? 20 dias. Letra D. Agora, preste atenção no que eu vou te falar agora. Letra D. Tá? Aqui não tem, não? Ah, não tem, não. Acho que vai estar no outro, pessoal. Por quê? Porque lá, no outro dispositivo, tem outro número. Tá? Então, olha só. Se tiver escrito assim, compete privativamente à Câmara a autorizar o prefeito sair do município por mais de 20 dias, tá correto, tá? Está correto. Mas cuidado, porque tem outra coisa lá na frente. Acho que eu trouxe uma questão aqui para a gente fixar. Vamos lá. O processo legislativo compreende a elaboração de exceto. Primeiramente, o que é um processo legislativo? O processo legislativo é um procedimento... Pessoal, é aprovação de leis, tá? Aprovação na Câmara. Bota aqui. Pronto. Na Câmara. Na Câmara. Para ficar mais fácil ainda. Agora ficou fácil demais. A aprovação na Câmara. Show? Então, esse é um processo legislativo. Beleza. A aprovação na Câmara. Então, o que vai ser aprovado na Câmara? As emendas de lei orgânica é aprovado na Câmara? Sim. Faz parte do processo legislativo. Os decretos executivos fazem parte da aprovação da Câmara? Não. Está errado. É o nosso gabarito, que é aquela que não é. É certo. As leis complementares passam por aprovação na Câmara? Passam. As leis ordinárias passam por aprovação na Câmara? Passam também. São todas as leis aqui que passam. Os decretos executivos são os decretos que o prefeito faz. Não vai para a Câmara. São coisas... Muitas das vezes do dia a dia. Então, letra B. Nossa, letra B. Lembrando que tem todos esses aqui que passam... Que faz parte do processo legislativo. Ou seja, são votados na Câmara. Lá nas 110 questões, pessoal, a gente faz questão sobre cada uma aqui. Como é aprovada a lei complementar? As resoluções? O que é? Está bom? Lá fica muito mais fácil. A gente aprende a senhora também. Mas lá nas questões eu colo sobre esse assunto, que é assunto também aparece em prova. Isso aqui é o que mais cai, mas também cai a parte de resolução. O que é decretos legislativos, né? Então, para mais uma. Isso aqui despeca, não precisa nem dizer, né? A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta, né? Vai ser uma proposta de emenda à lei orgânica. É o pelo. Quem abaixa não pode fazer uma proposta de emenda. Então, eu tenho vários, né? Eu tenho três, na verdade, que podem fazer. E aqui tem um que não pode fazer. E aí, pessoal? O que é uma proposta de emenda? É alterar alguma coisa da lei orgânica. Ou acrescentar, ou revogar, ou seja, eu acabo de tirar, ou mudar alguma coisa. Bom? Quem é que pode? Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara. Ou seja, um terço dos vereadores. Podem? Podem. Eles vão propor a lei, vereadores. Isso. Vai ser votado na Câmara? Isso. Eles vão propor e isso vai ser votado na Câmara. Tem que ser pelo menos um terço. Tem que juntar pelo menos três vereadores ali para fazer a proposta. Um vereador sozinho fazendo a proposta. Funciona? Não. Para a lei, funciona. Um vereador sozinho, ele pode propor uma lei. Uma PEC. PEC, não. Uma PL. Tá? Uma PL pode. Projeto de lei. Um vereador sozinho. Agora, um pelo proposta de emenda ali orgânica, só vai ser possível se juntar em três. Tá? Vamos propor. O prefeito municipal sozinho, ele pode? Pode. O prefeito sozinho, ele pode propor uma emenda e também uma lei. É. Os dois. Podem os dois. Iniciativa popular, pode? Circular também pode, pessoal. Vai ser geralmente a 5%, tá? Como que funciona? A população se unha ali para mudar alguma coisa na lei orgânica. Ele manda ali escrito o que ele quer acrescentar, por exemplo. E aí tem que ser assinado aí, tornando 5% da população. Dos eleitores, na verdade. Do município. Presidente da Câmara. Ele na Câmara não, tá, pessoal? Presidente da Câmara não pode propor. Um terço vereadores pode, mas o Presidente da Câmara não. Tá bom? Então, letra D é o nosso gravarito, ele não pode. Tá aqui, bonitinho. Quem é que pode? Isso cai em prova demais. Vamos para mais uma. 17. E essa aqui despenca também como que é o rito, né? Como que é votado aí. Essa é a emenda. Essa é a emenda da lei orgânica. Esse pelo. Proposta de emenda da lei orgânica. Ela vai lá ser votada. O professor Alê é o prefeito, tá? Ele quis alterar o trecho da lei orgânica. Ao ler, ela descobriu que é a proposta. E aí, pessoal? Marca diretiva correta. A proposta será discutida em três turnos, gente. E aí? Não, né? Dois turnos, velho. Como assim dois turnos, Alê? A proposta vai ser discutida duas vezes. Vai ser votada duas vezes? É. Mas a mesma coisa. Isso. Vota. Espera dez dias. No mínimo, vota de novo. Show. Entre os turnos dois, deverá ter o interstício. O interstício é intervalo, pessoal. Mínimo de dez dias. E aí, pessoal? É isso mesmo? É isso mesmo. Como assim? Eles votam agora, esperam no mínimo dez dias para votar de novo. Lembre-se, pessoal. É no mínimo dez, tá? Pode ser quinze, vinte, trinta. Pode. No mínimo dez. Não pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, entre uma votação e outra, tem que ter um intervalo de dez dias, no mínimo. No mínimo. Mas pode. Será aprovado se eu tiver a maioria dos votos? Não é a maioria. É uma votação muito difícil. Dois terços. Será aprovado se eu tiver um terço? Um terço não. São dois terços dos vereadores. Tem que dar ok, né? Tem que votar a favor para aprovar. Bom? Aprovar pelo. Show. Propósito de emenda de lei orgânica. Uma votação difícil. Eu deixei tudo bonitinho aqui, ó. Dois turnos, intervalo mínimo, dez dias. Aprovada por dois terços. Bota aí grandão. Dois terços para aprovar uma emenda à lei orgânica. Vamos continuar. Dezoito. Assim que aprovada a emenda à lei orgânica, quem irá promulgar a emenda? Isso aqui, de especa e prova, eu já tenho um A de armadilha. Isso aqui é uma armadilha para você, uma anapuca. Por quê, pessoal? A gente está acostumado sempre a que o prefeito promulga. O que é promulgar? Promulgar é fazer valer, né? A gente chama de sancionar, promulgar e publicar. Principalmente os três ocorrem praticamente juntos. Sancionar é dar ok, é o prefeito dando ok, promulgar e publicar é fazer valer, né? Na verdade, a promulgação ocorre até com a publicação juntos, né? Mas quem é que promulga? Quem é que vai publicar lá no diário oficial, bonitinho? Vai ser a? Exatamente, a mesa. Não é o prefeito. Ué, professor, não é o prefeito? Não. O prefeito, ele promulga leis. As leis aprovadas. Ele sanciona, dá ok e aí ele vai promulgar e publicar. Agora, quando é emenda ali orgânica, quem vai promulgar vai ser a mesa. Não passa para o prefeito a lei. Exato. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Não cabe sanção do prefeito numa emenda ali orgânica. Exatamente. Não cabe sanção do prefeito numa emenda ali orgânica. O prefeito não tem que sancionar nada. Tem que dar ok em nada. Ele pode propor uma alteração, mas depois que vai votar na Câmara, não depende mais dele. Vamos continuar. Letra B. 19. Quem, com essas pessoas abaixam, não pode ter iniciativa de lei. Isso aqui cai muito em prova também. Ou seja, iniciar uma APL, um projeto de lei. Será que o vereador pode? Agora, ele sozinho, eu acabei de falar, pode. Ah, o prefeito aqui. Se ele pode uma emenda pessoal, é óbvio que ele pode uma lei. Uma lei que está muito mais inferior do que uma emenda ali orgânica. O eleitorado também pode? O eleitorado também pode, pessoal. O eleitorado, no caso, vai fazer com 5%. O secretário? O secretário não pode, tá pessoal? 5% de eleitores tem que estar assinado. Então, o secretário não pode propor. Então, eu vou botar aqui o índio. Letra B é o nosso. Olha só. A iniciativa de leis, tanto as leis complementares quanto as leis ordinárias. Qual a diferença? A lei complementar é uma lei mais difícil de ser aprovada. A lei ordinária é um pouquinho mais fácil. Vamos dizer assim, quem é que escolhe? Na hora do projeto, a lei vai escolher? Não. Alguns temas, a lei orgânica diz que tem que ser lei complementar. Por exemplo, o estatuto servidor, ele diz que a lei orgânica diz que tem que ser lei complementar. A lei que cria a guarda municipal, o código tributário municipal, tudo isso tem que ser lei complementar, porque a lei orgânica diz que tem que ser. Então, vai ter que votar ali uma votação mais difícil. Se a lei orgânica não diz nada, pode ser uma lei ordinária, que é uma lei mais fácil. Qualquer vereador pode propor uma lei, o prefeito pode propor uma lei, o eleitorado que vai exercer sobre a moção articulada, subscrita, ou seja, várias assinaturas, por no mínimo 5% do total de número de eleitores do município, obviamente. 20% seria a nossa última questão, mas trouxe mais algumas questões para a gente pegar bacaninha. E aí? Decorrido da data fixada para a posse, o prefeito ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Isso aqui é bem interessante, né? Porque geralmente as leis orgânicas, elas trazem igual o vereador e o prefeito. Assim, se o prefeito não tomar posse, ele tem um XGIS para tomar. Se o vereador não tomar posse, ele tem os mesmos XGIS. A lei orgânica que é diferente, tá? A gente viu lá no vídeo anterior, nas questões, inclusive, o quê? O vereador tem 15 dias para tomar posse, ele tem uma posse, né? Vou voltar aqui rapidinho, ó, ó, rapidinho, coisa rápida. Ó, aqui, show, ó, ó, tô aqui, ó. A questão 10, o vereador que não tomar posse, na data prevista, ele deverá fazer no prazo de 15 dias, tá? O vereador não tomar posse do Rio de Janeiro, ele tem 15 dias para tomar. Agora, olha só que interessante. A questão 20. Decorrendo quantos dias vai declarar na posse, né? O prefeito, salvo, tipo, não, ó, não tivesse uma do cargo, ele será declarado vago. Ou seja, o prefeito tem até exatamente 10 dias, tá? Para tomar posse, depois, né? Ele vai tomar no dia 1º, por exemplo, e tem mais 10 dias para tomar posse. Caso contrário, o cargo será declarado vago, ele vai poder tomar posse mais, tá bom? Então, é diferente, tá? Preste atenção. Quando eu falo de prefeito, aqui nesse caso, são 10 dias, são coisas que você tem que decorar, porque é muito cobrado em prova. Tá bom? Ó, decorrido 10 dias, o prefeito e vice, se não tiver assumido o cargo, isso será declarado vago. É óbvio, se ele estiver enfermo e tudo mais, ele vai poder tomar posse depois, né? Mais uma. Ah, isso aqui que eu falei para vocês, pessoal. Trouxe essa questão aqui para a gente discutir, olha só. São duas, são... Não, vamos fazer primeiro. O prefeito e o vice, quando no exercício do cargo, não poderão ser licenciados da Câmara, ausentado o município pelo superior há quantos dias? A gente viu que era 20 dias. Ou seja, o prefeito e o vice, para ele se ausentar do município por mais de 20 dias, ele vai precisar de uma autorização da Câmara. Mas aqui, pessoal, está diferente, tá? Lá foi o quê? Cabe à Câmara, né? Compete privativamente à Câmara, autorizar o prefeito e se ausentar do município quando ausência a CD 20 dias. A questão aqui, o prefeito e o vice, quando trabalhando, não poderão ser licenciados da Câmara, se ausentar do município pelo superior há quanto tempo? Letra B, 10 dias, metade, tá? Professor, olha aí, mas há uma inconsistência na lei orgânica. Sim, não é comum. A lei orgânica tem esse problema aqui. Olha só. Letra B, então. O artigo 83 vai dizer o seguinte. O prefeito e o vice, eles não podem ser licenciados da Câmara, se ausentar do município pelo superior há 10 dias. Sobem pena de perda do cargo mandar. Show? Mas não pode. Beleza. Então, falou que o prefeito e o vice não podem, vai ser 10 dias. O prefeito e o vice não podem, 10 dias. Agora, se perguntar a você, cuidado, o artigo 42, compete privativamente à Câmara autorizar o prefeito e se ausentar do município, aí vai ser 20 dias. Então, quando eu falar assim, ah, compete privativamente à Câmara, autorizar o prefeito, vai ser 20 dias. O dobro, tá bom? Bom, mas isso aqui é a mesma coisa, não é, Eli? É a mesma coisa. Só que há um erro aqui. Alguma coisa foi alterada e eles esqueceram de outro dispositivo e aí ficou por isso mesmo. Tá bom? Toma cuidado aí. Como que você leva para a prova isso aqui? Você vai ter que saber o enunciado da questão. A questão vai se diferenciar uma coisa por outra pelo enunciado. Se falar sobre a competência privativa da Câmara, que é uma coisa que a sua Câmara faz, você vai levar em consideração que são 20 dias. Se falar assim, ah, o prefeito e o vice não vão poder ser licença, né? Aqui já está licença, né? Outra coisa interessante. Licença. Licença. Aqui é autorizar, tá? Outra dica. Vamos continuar aqui. 22. De quem são as competências abaixo? Autorizar a realização de empréstimo, operação, um acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. Quem autoriza empréstimo no município é a Câmara. Tá? Câmara. Outra coisa. Solicitar a intervenção do Estado do município. Também é a Câmara. Como que funciona isso aqui? O Estado pode intervir no município, pessoal. Como isso? Imagine que a saúde do município está um caos, nada funciona, e a Câmara solicita intervenção do Estado do Rio de Janeiro na saúde. O que o Estado vem? O Estado toma conta da saúde. Pega a saúde para ela. Bom, isso aconteceu com a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, do Estado de Janeiro, né? No caso, foi uma intervenção federal no Estado de Janeiro. Aqui é uma intervenção estadual no município. Fiscalizar e controlar os atos por executivo, incluindo a administração indireta fundacional, ou seja, fiscalizar o município, né? Praticamente. É o que que é? Câmara. Competência da Câmara. Pronto. Letra A. Privativamente a Câmara. Ou seja, só a Câmara faz. Só a Câmara faz. É bom passar o olho no artigo 42, tem mais coisas. E para o outro lado, tem uma coisa que se quer. Do. E aí? Isso aqui te pega em prova. Por isso que eu trouxe aqui. Representar o município. Quem representa o município? Fez, pessoal? Simples, né? Prefeito ali. Isso. Em juízo ou fora dele. É claro que ele vai usar dos procuradores para fazer isso, né? Mas, de modo geral, quem representa o município é o prefeito. Sancionar, promulgar, publicar. Tudo junto, praticamente, né? Quase a mesma coisa. Tirando o sancionar, que é dar ok, né? As leis. Leis, sim. Emenda de orgânica, não, tá? Emenda de orgânica, a gente já viu, é a mesa. Pela Câmara, sim. A Câmara aprova essas leis, manda para o prefeito. O prefeito vai sancionar, promulgar e publicar. Sancionar dá ok, promulgar e fazer valer. Publicar é tornar público. Geralmente, começa a valer, ou seja, promulga-se quando publica, né? Que publicou, torna o público, aí vai começar a valer. Solicitar a autorização da Câmara para os entados do município por tempo superior a 10 dias. Olha o que saiu da esquerda aqui, pessoal. E aí? Compete ao prefeito. E olha, de novo, volta aqui. Claro que, né? Letra C. Letra C. Olha de novo aqui embaixo, ó. Solicitar a autorização da Câmara com 60 anos do município superior a 10 dias. Ou seja, pessoal, ou seja, é aquele lance. Compete privativamente a Câmara autorizar o prefeito a sancionar do município por mais de 20 dias. Acabou. Tá certo. Compete privativamente a Câmara? Acabou. É 20 dias. Agora, você não tá escrito que se compete privativamente a Câmara? Compete ao prefeito? Aí, no caso, são 10 dias. Tá bom? E, por último, última questãozinha. Última questãozinha. É óbvio que isso aqui vai cair em prova. Isso aqui cai muito. Segunda lei orgânica são estáveis. A estabilidade após. Muita gente sabe. E tá atualizado. Pelo menos, aqui, tá atualizado. Letra B. É o nosso gabarito. Três anos, tá? Então, o que que são estáveis, pessoal? Estabilidade. Três anos, pessoal? E aí? Não, três anos, não. Apaga. O que é isso, professor Lê? É dois anos. O que é isso? Tá errado isso aí. É dois anos. Tá atualizado? Não. Eu tô confundindo com outra lei orgânica. A lei orgânica são de sede e o bar. É dois anos, não. São... Não é três anos. São dois anos. Letra A. É o nosso gabarito. Professor Lê, eu não concordo. Calma, que eu vou explicar. Pessoal, esse texto aqui, são estáveis após dois anos, ele veio no texto original da Constituição Federal de 88. Aí, as leis orgânicas, né? Elaborando a lei orgânica ali, os municípios elaborando a lei orgânica, copiam isso tudo da Constituição Federal e copiou lá dois anos. Só que teve uma emenda ali à Constituição Federal, uma PEC, Projeto de Emenda à Constituição, que foi aprovada e alterou de dois para três anos. Lá na Constituição Federal está três anos. Professor Lê, você estava com quantos anos? Com três. Mesmo aqui escrito dois? Mesmo aqui escrito dois, porque a Constituição Federal está lá no topo, na pirâmide. Então, a Constituição Federal vale mais do que... Em um conflito, a Constituição Federal é que vale. Então, são três anos de fato. Isso é fato também. Na realidade, serão três. O que você marcaria em prova? Eu marcaria em prova, se estiver escrito assim, ó, segundo a lei orgânica, segundo a lei orgânica, a LOM, são estáveis, eu marcaria dois anos, porque está escrito aqui dois anos. Ah, mas está errado. Eu sei. Está inconstitucional. Está inconstitucional, não está de acordo com a Constituição Federal. Mas cabe alguém entrar com essa ação de inconstitucionalidade. Mas não cabe a gente falar sobre isso. A gente quer acertar a questão em prova, pessoal. Eu vejo isso direto, tá? Então, eu marcaria dois anos. Segundo a lei orgânica, dois anos. Não está escrito na lei orgânica, Lê. Está escrito assim, os servidores serão estáveis após quanto tempo de serviço? De exercício, de efetivo exercício. Aí, eu marcaria três anos, né? Aí, se tivesse três anos, eu marcaria três anos. Se não tivesse três anos, eu marcaria dois. Mas eu dava preferência para o três, se não tivesse escrito segundo a lei orgânica. Tá bom? Porque aí, está falando de maneira mais genérica, né? Genérica. São três anos de fato. Show. Então, segundo a lei orgânica, dois anos. Porque está escrito aqui no artigo 113, dois anos. Top? Top. E o servidor público será assustado, só perderá o cargo dos... Ou seja, o servidor, quando ele tem essa assustabilidade, ele só perde o cargo por uma sentença judicial, quando não cabe mais recurso, né? Ou um processo administrativo dentro da prefeitura ali, para demitir ele, vamos dizer assim, né? Show de bola. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula, ó. Adquira as nossas 110. É questão abessa. Já me falaram o seguinte, professor, olha, porque você não bota menos questões? Porque quanto mais questões, mais chance a gente acertar. Quanto mais questões, mais chance a gente te ajudar. E você nos ajudar também, adquirindo as questões. Então, faz um material muito bacana, que vale muito a pena. Lembrando que todas as questões são focadas no edital. Todas as questões são corrigidas em vídeo. Igual estou falando com você aqui. Só que lá me aprofundo muito mais. Tem muito mais comentário. Você pode baixar o PDF com comentário. Tá? Muito bacana. É só acessar o site aqui, ó. Essasm.com.br Ou então, clicar no link embaixo, que eu vou deixar o link para você adquirir essas questões, que valem muito a pena. É legalzinho que tá aqui. Muitas questões são aqui. Essas aqui mesmo, tá? E se lembra que esse aqui é o disparado que mais cai. Mas tem muita coisa que cai que não deu pra trazer aqui. Que está lá nesse material mais completo. Show? Então, adquira as questões que valem muito a pena. Não esquece de me seguir no meu Instagram. Tá aqui. Bacaninha. Tá? E fico com a Patel. A Patel só te abençoe. Não esqueça de ler o inorgânico. É importante. Eu sei que dá aquela preguiça. Mas tem que ler. Então, olha aqueles artigos que eu falei pra vocês. Ó, competência da Câmara. Competência privativa da Câmara. Competência da Câmara com ação do prefeito. Competência privativa do município. Competência comum, né? Do município. Competência do prefeito. Isso tudo é muito importante. E valeu muito a pena estudar. Ó, te vejo nos próximos vídeos. Né? Por aí. E até o nosso próximo vídeo. Próximo concurso, quem sabe? Até lá. Tchau, tchau.